A gente vai falar também sobre polêmica, isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, usou as redes sociais para questionar a existência da Polícia Rodoviária Federal depois de uma tragédia. É, e nós vamos conversar sobre os destaques do nosso portal rique.com.br com mais uma viagem do presidente Lula ao exterior. Tudo isso e muito mais no seu rádio e no YouTube com opinião é aqui na Jovem Pan News. Vem com a gente. É notícia, é credibilidade, é opinião. RMDia Paraná, na Jovem Pan News. Onze horas e sete minutos e a gente começa esse jornal, é claro, falando de polêmica. O ex-juiz da Lava Jato, o senador do Paraná, Sérgio Moro, e também o ex-procurador da Lava Jato, deputado federal cassado Deltan Dallagnol, rebateram as acusações que o Conselho Nacional de Justiça fez sobre o trabalho da operação. Você se lembra bem que a Lava Jato, após a saída de Sérgio Moro e Deltan para a política, passou ali por outras mãos e começou uma espécie de gestão um tanto quanto confusa. Porque tudo que o Deltan e o Moro tinham feito nas suas instâncias, e agora eu vou direcionar especificamente à Justiça, porque é o CNJ em que a gente está falando aqui, acabou sendo desfeito pelos seus sucessores de cargo. Então, muitos questionamentos foram feitos. Então, tudo que ele fez estava errado? Ou será que esse novo que assumiu e acabou afastado, esse novo juiz que assumiu a vara da Lava Jato e acabou afastado, foi quem errou? O que aconteceu? Porque temos decisões muito divergentes e a Justiça, em tese, em tese, ela é uma só. Você tem que olhar a Justiça de maneira hermética, certo? Colocar ali exatamente, não é livre interpretação, Ah, eu acho que nesse caso aqui o crime vai ser, existe ali um balizador, certo? E o juiz, ele tem que seguir. Então, quando as coisas começaram a ficar muito diferentes, uma da outra, se levantaram ali suspeitas sobre interpretações ideológicas, favorecimentos políticos e tudo mais. E o Conselho Nacional de Justiça, depois de um monte de manchetes, saídas aqui do Paraná e da segunda instância, falou, vamos reavaliar o que aconteceu lá. Vamos pôr ordem na casa. Vamos olhar direitinho quem fez o que, o que aconteceu. Fez um relatório. Nós, semana passada, estávamos cobrando aqui, eu e Eduardo Escola, na escola. Cadê os resultados desse levantamento todo? E agora saiu uma parcial. Temos uma parcial. Até eu estava procurando aqui nas redes sociais recortes desse relatório aí. E que bom que saiu uma parcial. Pode correr em sigilo o segredo que vocês quiserem. Mas a sociedade brasileira merece e precisa de respostas. Traremos agora algumas? Pois é, traremos algumas. Agora, o que saiu foi um relatório muito duro, usando várias críticas em relação ao trabalho, principalmente de Moro, porque é do Conselho Nacional de Justiça e no Judiciário quem conduzia as ações era ele, falando sobre falhas e apontando até um termo que fala sobre gestão caótica da devolução dos recursos que foram feitos dentro da Operação Lava Jato. Então, assim, foi uma solapada que veio na sequência da decisão do ministro Dias Toffoli, que já tinha desmanchado o acordo de leniência. A impressão que se dá é que a Justiça hoje vem tratando tudo o que foi feito na Operação Lava Jato como um grande erro, que foi inclusive o termo que o Dias Toffoli usou para se referir à prisão do Lula. A gente vai conversar com a Beatriz Frener, porque esse relatório não ficou sem resposta nem de Moro e nem de Dalanhol. Bom dia, Bea. Bom dia, Rafa, escola. Bom começo de semana para todos. A gente vê, sim, essas repercussões envolvendo esse relatório preliminar do CNJ em relação à correição que foi feita tanto na 13ª Vara Federal de Curitiba quanto no TRF4, ambos tribunais que são responsáveis pela Operação Lava Jato, mas essa correição que também foi executada ali no âmbito do Ministério Público. E Sérgio Moro, que esteve à frente da Operação como juiz, disse que os acordos da Operação, todos eles, seguiram padrões que foram inclusive homologados no STF, seguiu então o mesmo padrão do STF. E que esse documento que foi feito aí, proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, abre aspas, é uma mera opinião preliminar da Corregidoria do Conselho Nacional de Justiça sem base em fatos. Fecha aspas. Sérgio Moro, que atualmente é senador, também publicou um longo texto no perfil dele nas redes sociais, dizendo que os valores depositados em juízo não deveriam ser devolvidos a Petrobras antes do trânsito em julgado. Na última sexta, o CNJ publicou então esse relatório parcial da auditoria. O responsável é o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ. O documento relata que, abre aspas, o trabalho correcional encontrou uma gestão caótica no controle de valores oriundos de acordos de colaboração e de leniência firmados com o Ministério Público Federal e homologados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Os acordos de leniência são para empresas e também os de colaboração premiada para pessoas físicas. Além de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol também se manifestou. Ele, que foi chefe da Força-Tarefa da Lava Jato na Paraná, também fez críticas a esse documento do CNJ. Olha só o que ele escreveu na internet, abre aspas. Será uma oportunidade relevante para informar a sociedade sobre os questionamentos especulativos lançados no relatório sem base em evidências que apontaram possíveis irregularidades. Nós não podemos ser um país em que os ventos políticos de vingança sopram dentro das instituições judiciais. Do contrário, nossa justiça representará o valor da justiça apenas em seu nome. Fecha aspas. Nós temos então os dois protagonistas da Operação Lava Jato, que já deixaram os postos como servidores públicos dentro do judiciário, mas que permanecem repercutindo essas alterações relacionadas à própria operação dentro de decisões judiciais. Nesse caso, foi uma correição preliminar. De um lado, Sérgio Moro criticando os resultados, publicando também na internet uma espécie de indignação sobre isso. Do outro, Deltan Dallagnol, até tentando promover um debate com o corredor que concluiu essa análise. Volto com vocês. Obrigada, Beatriz, pelas informações para a nossa audiência. Então, está aí, clara, a insatisfação do Deltan Dallagnol e também do Sérgio Moro. Quem está no YouTube com a gente pode acompanhar o tamanho do textão que o Sérgio Moro conseguiu colocar no Twitter. Eu nem sabia que tinham liberado tantos caracteres assim, na verdade, né? Mas, enfim... Acho que quem tem o selinho pode, né? Ah, então... Eu acho. Então, mas é um textão ali, parece redação de vestibular. É enorme, para você ter uma ideia mais ou menos da nota. É claro que a gente não leu todos os pontos ali. A Beatriz, ela trouxe um resumo do que foi postado. Mas é uma rebatida ali, uma clara insatisfação com essas conclusões parciais que foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu não sei se chega a surpreender. Estou curiosa ainda com os desdobramentos desse relatório de maneira completa. Mas é um momento muito ruim para os antecessores ou, enfim, né? Os nomes que foram originários da Operação Lava Jato. Todo o trabalho que fizeram vem sofrendo questionamentos, invalidações, né? Um trabalho de desmanche, claro, e responsabilização em várias instâncias, né? Com a saída, inclusive, da vida política. E temos aí, numa situação pendente por outras razões eleitorais envolvendo o Sérgio Moro. Quer dizer, não foi um ano muito fácil, né? Até o momento, escola. E a gente se pergunta, inclusive, para a audiência, se no final das contas, ouvinte da Jovem Pan News, A Lava Jato teve uma boa condução com Deltan e Moro. São tantas sombras, tantas dúvidas, tantas críticas. O tempo todo eles têm que ir lá defender o legado, né? Dizer que a corrupção não foi imaginária, que a corrupção existiu, que dinheiro foi devolvido aos cofres públicos, que existiram confissões, né? Mas aí vem o contrapartido, o entendimento do Supremo, a questão da Vaza Jato, sombras sobre uma certa imparcialidade, parcialidade, melhor dizendo, né? Corrigindo aqui, parcialidade, em relação às decisões que foram tomadas. E ao entender dos órgãos, os pilares do Brasil dentro da Justiça, as decisões seguidas que vêm sendo tomadas, apontam nos diversos órgãos, inclusive os internos da Justiça, que, pelo visto, a Lava Jato não teve uma boa condução com Deltan e Moro. Você pode entrar, discordar e deixar a sua opinião. Estou falando aqui com base no que o Supremo decidiu a respeito da suspeição do Sérgio Moro, com o que o Supremo decidiu pelo Dias Toffoli em relação a Lava Jato, a Odebrecht, o acordo de leniência, dentro da Lava Jato da Odebrecht, desmanchando o maior acordo de delação, abre aspas, empresarial em relação à corrupção. E agora, internamente, dentro do Conselho Nacional de Justiça, esse pente fino, apurando e concluindo que a gestão foi ruim, além do que esperamos, o que vem do Ministério Público, que, se for acompanhar e seguir o ritmo, a escola, pelo visto, também não vai sair nada positivo aí para o caminho do Deltan Dallagnol. Rafa, o que a gente está vendo hoje é o quê? É o cumprimento da nossa Constituição ou a Justiça dos Homens? Eu fico na dúvida, eu fico me perguntando sobre ser Deltan Dallagnol ou Sérgio Moro, nesses últimos tempos, não é fácil. Eles sabiam que não teriam uma vida fácil pulando de muro, passando para o lado de cá. O lado de cá que eu digo das pessoas com CPF, que representam ali o seu mandato, representam suas vontades e representam um viés político. A gente, observando esse relatório com palavras como coluio, gestão caótica, interesses fora do juízo, a gente percebe que Luiz Felipe Salomão, que assina o documento, não sei se colocamos como mais uma pá de cal na Lava Jato, mas que a Operação Lava Jato hoje se mostra não ser o que era, é uma maneira, talvez, de defender ou definir a operação que, segundo os procuradores, tirou 3,6 bi em acordos com a Odebrecht, acordos de leniência com a Odebrecht, outros tantos milhões com outras empresas, enfim. Aqui no relatório, eu estou com ele aberto aqui, o PDF do Conselho Nacional de Justiça. Agora o próximo passo é enviar para o plenário, né? Relatório pronto, o julgamento do plenário do Conselho Nacional de Justiça, e aí as providências que serão colocadas em relação a um juiz que não é mais juiz, a um procurador que não é mais procurador, a uma operação que talvez mudou o foco, mas o grande salto, ou talvez o pulo do gato desse relatório, é em relação à preocupação que nós trazemos aqui, ou que trouxemos aqui, em relação à operação. Se abrir uma mínima brecha para perdoar um, terá que perdoar todos? ou pelo menos vai abrir a tal da jurisprudência, que se acontece com você, eu tenho o exemplo, tem o caso repetido e talvez pode acontecer comigo. O Brasil caminha a passos largos para fazer a operação Lava Jato ser um fruto do passado, viu, Rafa? Pelo menos com essa análise, ou pelo menos essa avaliação do CNJ, porque as palavras são duras, usadas pelo corregedor, pelo auditor, né, o Luiz Filipe, você pode chamar de corregedor, né? Exatamente, é, o que ele traz lá, ele chama de uma gestão caótica, ele questiona todos os acordos de delação premiada, que foram fechados, quando as pessoas que tinham cargos importantes, empreiteiras, empresas privadas ou públicos, confessaram relações combinadas envolvendo aí corrupção. Também os acordos de liniens, que a gente explicou, já é paralelamente uma forma de delação também, mas para as empresas, né, diz que existiu lá um conluio, né, são termos muito pesados, muito duros mesmo, como você bem pontuou, Escola, né, dizendo que os acordos, esses acordos que eram feitos dentro da Lava Jato, eles eram homologados pela Vara sem todos os documentos que teriam sido necessários, como se, né, apresentando ali indícios de irregularidades, né, falando que as circunstâncias eram circunstâncias estranhas para fechar esses acordos, que os funcionários, os servidores, né, digamos, Ministério Público, justiça, responsáveis pela essa condução, também entenderam que poderiam se beneficiar. Existiu, na época, um interesse em criar uma fundação da Lava Jato. Você, ouvinte, não sei se você se lembra disso, né, que era para... quando foi recuperando muito dinheiro de fora, existia uma dúvida. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vai devolver para o Estado? Mas não foi no Estado que aconteceu a corrupção? Não foi no governo federal que teve a corrupção? A gente vai receber e vai devolver ali? E retornar. O que a gente vai fazer? Então, surgiu essa ideia de criar uma fundação que poderia fazer essa gestão de melhor maneira, acompanhando o direcionamento dos recursos, em vez de cair para um caixa sem fundo do Estado, que ia para pagar coisas aleatórias. Sendo até que o dinheiro era da Petrobras, e a devolução, no entender dos procuradores à época, deveria ser feita para a Petrobras, não para o governo federal depois aplicar em outros programas, em outras coisas que quisesse, em outros fins, certo? Não foi à frente essa ideia, mas o CNJ disse que existiu um possível conluio envolvendo os operadores por esse sentido de querer que a fundação da Lava Jato fizesse essa gestão para a Petrobras, que eles explicaram à época, numa coletiva, era uma intenção de, abre aspas, proteger ali o dinheiro desse trabalho de devolução. Então, tem cita lá os acordos da Odebrecht, que é esse que acabou que, enfim, nem existe mais, né? Basicamente foi anulado. Da Braskem, de outras empreiteiras, fala que a conduta foi considerada absurda pelos técnicos, faz um desmanche total esse relatório parcial aí. Não foi técnico? É, da Operação Lava Jato, assim, né? Tem várias alfinetadas, digamos, quando você vai lendo os termos que são usados, no sentido de que é isso, uma gestão caótica dos recursos públicos, uns acordos construídos de maneira absurda, e aí o Moro e o Deltan respondendo, mais uma vez, né? Respondendo em pouco tempo ali a críticas e avaliações feitas a respeito desse trabalho. Eu fico me perguntando, depois que esse relatório for divulgado na íntegra, quais serão as medidas tomadas? Porque, enfim, o que ainda mais há de vir pela frente? Enquanto o CNJ, o Supremo, né? Enfim, outras instâncias vão provocando ali dores de cabeça para os condutores da Operação Lava Jato original, vamos dizer,